A paz de Deus, a paz do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Por misericórdia de Deus, sou ancião na comunidade cristã no Brasil. Meu nome é Isaías. Deus tenha abençoado esta obra e este trabalho e tenha crescido em muitos lugares. Aqui no Brasil, diversas cidades e estados têm recebido a comunidade cristã no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos diversos estados que irmãos que estavam muitos anos sem atender, ou sem tocar, ou sem congregar, voltou a congregar, voltou a tocar, voltou a servir ao Senhor com alegria. São Paulo, precisamente, nós já temos três setores. O setor 19, o setor 15, o setor 11. E agora, nesta próxima reunião do mês 8, virá conosco o setor 12. O Senhor está abençoando muito este trabalho e crescendo a cada momento. Assim, sem contar o Distrito Federal, Minas, Bahia, Ceará, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, também Espírito Santo, Rio de Janeiro. Olha, irmãos, não dá para ficar falando aqui, claramente, tudo estará no nosso relatório. Tá bom, queridos? Deus abençoe os irmãos. E hoje eu venho falar para os irmãos de dia 30, fazer um convite. Dia 30 do 7. Isso mesmo, 30 do 7, na cidade de Salto, será uma grande alegria, uma grande festa. A abertura da casa de oração, em Salto, e depois eu deixo aí o endereço, tá? Em Salto, uma casa de oração sendo aberta. O cooperador do ofício ministerial, lá o nosso irmão José Maria, que tem arregaçado as mangas e está trabalhando todos os dias e até enfermo. Nosso ancião, irmão Claudemir Vicente, do setor 15, um homem trabalhador na obra, tem dois serviços, mas mesmo assim tira tempo de onde não existe para estar junto aos servos de Deus lá trabalhando. E o nosso cooperador de jovens, irmão Fernando, um grande trabalhador na obra de Deus. Amados irmãos, aqui não é premiado ou dado um troféu ou dado uma medalha de honra ou mérito. Agora o irmão é cooperador, o irmão é cooperador de jovens, o irmão é ancião, o irmão é diácono. E ganha aquele troféuzão. E assim é apresentado diante dos irmãos, eu sou o irmão fulano, eu sou o irmão ciclano. Não, irmão. Os irmãos vão ver nesse vídeo aí o que é a missão de um ancião. Qual é a missão de um cooperador? É colocar a mão no arado e realmente trabalhar com amor nesta obra. E tem mais, tem uma ata que diz que é sem remuneração, nada de ganhar dinheiro. Tudo por amor à ovelha perdida que Jesus falou. Deixei às 99 e fui atrás da ovelha machucada. Fica com o vídeo. Os irmãos estão fazendo a mão. Esses bancos, tribuna, cadeira do púlpito, tudo sendo feito com carinho e amor. Pela fé. Dia 30 do 7 de 2022 será a abertura nesta casa de oração em salto. Convido todos para estar junto de nós nesta obra de amor e de resgate. A abertura nesta casa de oração em salto. A abertura nesta casa de oração em salto. A abertura nesta casa de oração em salto. Obrigado.